Olá, sou Luiz Marcos Caldana, professor de percussão sinfônica do Conservatório de Itatuí. E hoje estou aqui para falar sobre a percussão sinfônica na música de concerto. Primeiramente, é importante salientar que a percussão compreende ou comporta o maior número de instrumentos da área musical. Existem designações específicas para esses instrumentos, mas eu prefiro sintetizar tudo isso em três segmentos. O primeiro deles são as peles, instrumentos que o próprio nome cobre esses instrumentos. Por exemplo, os tímpanos, bumbo sinfônico, a caixa clara, guarde-bombos. E assim como vários outros instrumentos que tem como cobertura a pele, que pode ser pele animal ou pele sintética. Dentro da música de concerto, os tímpanos basicamente foram os pioneiros a ocuparem esse lugar. Basicamente, existem registros de 1748 até o final do século XVIII, onde os tímpanos tiveram um papel fundamental na música de concerto. Obviamente, eles se mantêm até os dias de hoje. Mas as primeiras obras exatamente foram escritas e catalogadas a partir de 1748. A caixa clara também, como instrumento de pele, tem um papel fundamental dentro da música de concerto. Inicialmente, até meados do século XIX, ela tinha um papel mais como cunho militar dentro das obras. A partir daí, ela se tornou mais popular mediante as composições famosas, como Xerazade, como Capricho Espanhol e o conhecido Bolero de Ravel, que a tornaram bem popular na mídia de repertório clássico da música de concerto. O segundo segmento, que nós vamos abordar agora, serão as teclas ou barrafones. Teclas porque todo o teclado é constituído dessas barras e também os barrafones, que são os tubos de ressonância. Aqui, basicamente, nós temos toda a família composta dos barrafones, que são o xilofone, que pode ser manufaturado com teclas de fibra de vidro ou de madeira. Tem-se usado uma baqueta um pouco mais dura para extrair o som desse instrumento. Essa baqueta também pode ser utilizada no Bells ou Glockenspiel. Porém, o material usado nessas teclas é o metal, mistura de aço com metal. Esse material também é usado no teclado do vibrafone. O vibrafone, ele possui uma característica especial, específica do instrumento, que é exatamente essa questão do vibrafone ter o quê? Um vibra que tem uma borboleta que gira sobre o tubo, produzindo esse som vibrato. E, além disso, nós temos a marimba, que é a mãe da família das teclas. Pelo próprio nome, mãe maior. Teclado de madeira. E também pode ser manufaturada, confeccionada com fibra de vidro. Então, basicamente, nós temos essa composição dos quatro instrumentos básicos das teclas, que é a marimba, o vibrafone, o xilofone e o Bells ou Glockenspiel. Em relação a registros, as primeiras obras para xilofone foram escritas por volta de 1965. A marimba, por volta de 1940. Vibrafone, 1947. Muito bem. E agora, para finalizar as três famílias, nós vamos falar dos acessórios. E a família mais completa e mais numerosa dentro da percussão sinfônica. Nós temos instrumentos que são percutidos uns contra os outros, no caso. Prato, a dois. Chicote. São duas barras de madeira que tem esse som. Nós temos instrumentos que são raspados, como o reco-reco. Nós temos instrumentos que são chacoalhados, como o afoxé. Também temos instrumentos que são tocados com dedos, como a castanhola de mesa. E temos instrumentos percutidos, da qual a gente usa as ferramentas, que são as baquetas. Por exemplo, um prato suspenso. Um bom. Um bom tempo, o bloco. Utilizamos a vassourinha também, como ferramenta para se tocar a caixa. Lembrando que vários instrumentos da família da percussão sinfônica, elas também se encaixam nos dois segmentos de música. Tanto na música erudita, clássica, como na música popular. E hoje em dia se faz necessário o percussionista ter um conhecimento também da técnica e como se toca um instrumento de maneira clássica, sinfônica e também popular. Complementando a utilização dos acessórios da percussão sinfônica na música de concerto, nós temos referências como as rítmicas 5 e 6 de Amadeu Roldan, bem como a composição Ionization de Edgar Varese, da qual se utiliza praticamente de uma grande gama de acessórios dentro da percussão sinfônica. Aqui a gente procurou mostrar para vocês um pouquinho do trabalho da percussão sinfônica dentro da música de concerto. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Até lá! Tchau! 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 Tchau!